Fala galera, beleza? Acabei de receber o meu produto, a camisa que eu comprei no site do AliExpress Vou fazer um vídeo aqui pra vocês, pra mostrar a qualidade da camisa e tal Essa camisa é do Borussia Dortmund, na verdade é um conjunto, veio o calção e a camisa Eu decidi pegar a do Marco Reus Eu já deixei aberta aqui a embalagem, que é meio complicado pra abrir, é da China mesmo China Post, sei lá como é que fala, mas enfim A câmera não tá conseguindo focar muito bem, mas vamos pro que interessa Tirando da embalagem, já cortei o vídeo aqui pra mostrar mais rápido pra vocês O calção e a camisa vieram nessa embalagem aqui Geralmente, quando a embalagem chega, a embalagem, por exemplo, deveria ser da Puma Se fosse da Nike, da Nike, Adidas, etc. Essa daqui não veio com nada Só veio uma embalagem comum, mas vamos ver se o produto é tão bom Que a embalagem não vai fazer diferença, mas vamos lá Primeiro eu vou mostrar a camisa, depois eu mostro o calção Essa é a camisa do Borussia Se vocês conseguem ver direitinho aqui, ó A camisa é linda, 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 demais Bem detalhada Isso aqui não é silcado, tá? É um tipo de plástico O logo da Puma é bordado O símbolo do Borussia também As estrelinhas também são bordadas Tem esse detalhe aqui do Vem três botões Que é da gola mesmo Aqui é o produto de licença Rysel Vem uma etiqueta aqui também, como vocês podem ver Tem vários idiomas Os principais, na verdade, né? Inglês, russo, português e... Outro que eu não sei lá Também não interessa, né? Enfim Essa camisa eu comprei do Marco Reus Vem com a etiqueta Vou pegar a camisa aqui pra mostrar direitinho, ó Vem com a etiqueta da Puma O detalhe dela é bem... Bem sutil A camisa é muito bem feita A costura, ó Desses dois lados Os detalhes A manga Linda! Vamos ver atrás agora Essa é a parte de trás da camisa Essa estampa é sensacional Olha como é bem feitinho Pelo custo-benefício Eu compraria Só compraria com eles A camisa é muito bem feita A costura é de primeira O tecido é de primeira Linda, linda Quem olha assim de primeira Acha que a camisa é realmente oficial Só nos pequenos detalhes mesmo, ó Se fosse pra comparar com a camisa oficial Eu fui mesmo na loja E verifiquei Pude constatar Que ao invés de ser um plástico Isso aqui Essa estampa Os números O nome O BVB Do Borussia Eles são emborrachados Você pega o tecido aqui Que é uma borracha Realmente Já aqui não Já aqui é um plástico mesmo Mas é um plástico Bacana Diferente de outros tecidos da camisa Agora Vamos verificar Se vai durar Se ao lavar É claro que essas camisas Não podem Ser lavadas na máquina De jeito nenhum Porque na primeira Jogou isso aqui na máquina Na primeira torcida Que a máquina der Isso aqui Já vai pro Beleléu Já rasga tudo Então é isso aí Eu super recomendo A camisa é linda De verdade Bem detalhada O pano é sensacional Super recomendo Quem quiser comprar É pelo Aliexpress mesmo Agora vamos dar uma olhada Agora no calção Bom Esse é o calção É o conjunto que veio A camisa e o calção Esse calção Como eu estou pelo celular A imagem não está tão nítida Porque O calção é preto Então vai ficar bem escura Mas É um calção comum Elástico Como vocês podem ver Se ajusta De acordo com o corpo Isso aqui é bordado O símbolo da puma é bordado E o símbolo da O logo do Borussia Junto com as estrelinhas Também são bordados Nada diferente da camisa Só o número mesmo Que é aquela estampa Com tecido de plástico Que eu havia dito anteriormente Vou mostrar pra vocês Como a camisa e o calção Ficaram num manequim E o som O que é a camisa e a camisa A camisa e a camisa Não é o que é o crio O que é o crio E o ônibus